Um príncipe de Nargothrond que foi escravizado por Morgoth. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Gwyndor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. É dito no Silmarillion que Gwyndor era um príncipe dos Elfos de Nargothrond, o reino fundado por Finrod Felagund em Beleriand. O nome não é explicado, porém, nas etimologias do volume 5 do History, o nome e o elemento Dor, que é uma forma composta de um nódor em Tauro, tem o sentido de Rei, Mestre. Ainda nas etimologias, a palavra Gwynd significa azul claro. Esse elemento é próximo demais do nome de Gwyndor para ser coincidência, mas o seu significado, se é que tem algum, não é explicado. Alternativamente, o nome de Gwyndor pode conter um derivado de Gwai, caso em que seu nome significaria algo como Novo Senhor ou Jovem Senhor. Gwyndor era filho de Gwilin e irmão de Gelmir. Enquanto ele estava em Nargothrond, ele foi noivo de Finduilas, a filha de Orodreth. Seu irmão Gelmir foi perdido durante a Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina. Desejando vingar a sua perda, ele se juntou à União de Maedhros e seguiu Fingon para a Batalha. Durante o ataque, Gwyndor liderou uma pequena companhia de Elfos de Nargothrond, estacionados em Barra de Æthel. Mas as hostes de Morgoth estavam preparadas. Eles trouxeram seu irmão ainda vivo, então o mutilaram e mataram na frente da companhia. Ao ver o cadáver mutilado de Gelmir, Gwyndor avançou sobre as planícies de Anfalglith, e assim começou a Nirnaeth Arnoedial, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Por má fortuna, naquele lugar dos baluartes estava Gwyndor de Nargothrond, o irmão de Gelmir. Nessa hora, sua fura se inflamou até virar loucura, e ele saltou sobre a cela, e muitos cavaleiros com ele. E perseguiram os arautos e os mataram, e penetraram fundo na hoste principal dos orques. E vendo isso, toda a hoste dos Noldor se incendiou, e Fingon pôs seu elmo branco e soou suas trombetas. E toda a hoste de Hithlum saltou dos montes em investida repentina. A luz do desembainhar das espadas dos Noldor era como fogo num campo de palha, e tão fero e rápido foi o ataque que quase os desígnios de Morgoth se perderam. Diz-se que Morgoth tremeu quando a sua hoste bateu em seus portões. Mas ele emboscou a companhia dentro da própria Angband, e todos, exceto Gwyndor, foram mortos. Ele passou 14 anos como escravo cativo nas minas de Angband, onde a força e a beleza de seu corpo foram arruinadas. Mas ele escapou, e enquanto estava em Tauron no Fuin, foi encontrado por Beleg, que procurava seu amigo Turing. Essa ilustração de Tauron no Fuin foi feita pelo próprio Tolkien. Mostra o exato momento em que Beleg encontra Gwyndor. Com pesar, Beleg olhou para ele, pois Gwyndor agora era não mais que uma sombra curvada e medrosa de sua forma e seu ânimo antigos, quando, nas Nirnath Anwediad, aquele Senhor de Nargothrond cavalgara com coragem temerária até as próprias portas de Angband, e lá fura agarrado. Gwyndor Pois poucos dos Noldor que Morgoth capturava eram mortos, por causa de sua arte em forjar e minerar metais e gemas. E Gwyndor não foi executado, mas o puseram a labutar nas minas do norte. Por túneis secretos conhecidos apenas deles mesmos, os elfos mineiros podiam às vezes escapar. E assim veio a acontecer que Beleg o achou, exausto e desorientado nos labirintos de Tauron no Fuin. Gwyndor ajudou Beleg a encontrar o bando de orques que tinha capturado Turing, e eles o libertaram. Mas Turing pensou que Beleg era um orque, e o matou antes de perceber seu erro. Gwyndor consolou Turing em sua dor, e o conduziu a Nargothrond. Turing foi admitido no Reino Elfico graças a Gwyndor, mas agora Gwyndor estava esgotado, e não tinha o poder que ele tinha antes de ser capturado. No começo, nem o seu próprio povo reconheceu Gwyndor, que saíra jovem e forte e retornava agora, por causa de seus tormentos e de seus trabalhos, parecendo um dos idosos entre homens mortais. Mas Finduilas, filha de Orodreth, o Rei, reconheceu-o e o acolheu, pois o amara antes das Nirnaeth. E tão grandemente Gwyndor amava a beleza dela, que lhe deu o nome de Faelivrim, isto é, o brilho do sol nas lagoas de Ivrim. Turing, que quando lá chegou ficou conhecido como Agarwain, ganhou muita influência entre os elfos de Nargothrond, e até mesmo Finduilas se apaixonou por ele, fato que Gwyndor aceitou sem amargura por Turing. Acreditando que Finduilas salvaria Turing de seu destino, Gwyndor revelou a identidade de Agarwain para Finduilas, enquanto tentava persuadir Turing a retribuir seus sentimentos. Mas quando Turing falou sobre a guerra aberta contra as forças de Morgoth, Gwyndor pôde ver a destruição iminente de Nargothrond, e aconselhou contra isso, mas foi ignorado. Orodreth, o rei de Nargothrond, por influência de Turing construiu uma ponte, que não apenas eliminou a defesa fornecida pelo rio Narog, mas também revelou a localização do reino. De fato, Gwyndor estava certo, e Glaurung veio com um bando de orcs. Os elfos foram levados para a planície de Tumhalad, onde a maioria deles, incluindo o rei Orodreth e Gwyndor, foram mortos em batalha, em 495 da Primeira Era. Antes de morrer, ele designou a proteção de Finduilas para Turing, e que somente ela poderia salvá-lo da maldição de Morgoth. No entanto, sua previsão não aconteceu, pois Turing falhou em protegê-la. Então Gwyndor disse a Turing, Que pagues carregando-me por quando te carreguei. Mas mal fadado foi meu esforço, e vão é o teu, pois meu corpo está destroçado além de qualquer cura, e devo deixar a Terra-média. E embora eu te ame, filho de Húrin, mesmo assim maldigo o dia em que te tirei dos orcs. Pois se não fosse por tua valentia e teu orgulho, ainda eu havia de ter amor e vida, e Nargothrond havia de resistir mais algum tempo. Agora, se me amas, deixa-me. Apresta-te a Nargothrond e salva Finduilas. E isto por último eu te digo, somente ela está entre ti e tua sina. Se falhares com ela, essa não falhará em te achar. Adeus. Então é isso, pessoal. Apesar de ter sido escravo em Angband, Gwyndor conseguiu se livrar da influência maligna de Morgoth, mas os seus esforços não foram suficientes para impedir a queda de Nargothrond. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e o Instagram, e também visite nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho